Lala-lala Cantador, bebiola, são os três amigos meus A mãe do crime da cárfio, reso o mundo de meu Deus É encantador, encantador Encantador, encantador E eu sempre daria ao cantador um terrasqueiro Mandava matar a morte, pro cantador não morrer Ensina ro가, oculta locura Ensina roa que Deus revela Precisão intimate saado написaram Lá um grande pass Má um grande pass Lá um grande pass Lá um grande pass Lá um grande pass Sá da, dá 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 dá! Sá é lá dá 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 dá